Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro participou há pouco em Brasília da cerimônia em comemoração aos 196 anos do Batalhão do Imperador, criado por Dom Pedro I em 1823 para atuar na pacificação logo após a independência do Brasil. Com a transferência da capital federal para Brasília, essa unidade de elite também veio para o Planalto Central e passou a se chamar Batalhão da Guarda Presidencial. No final do evento, o presidente falou sobre a aprovação do relatório da nova Previdência pela Comissão Especial. O projeto segue agora para o plenário da Câmara e deve ser votado na semana que vem. Fizemos a nossa parte, entramos com o projeto. Agora, o governo não é absoluto, não é infalível. Algumas questões serão corrigidas com toda a certeza junto ao plenário. O comando agora está com o nosso presidente Rodrigo Maia. Tenho a certeza que ele vai, nós vamos conversar, vamos trazer o Paulo Guedes para conversar também, que é o homem da economia, trazer demais lideranças. E quem quiser conversar de forma bastante civilizada, nós estamos dispostos a conversar e temos certeza que podemos ainda corrigir possíveis, não digo injustiças, mas possíveis equívocos que, porventura, ocorreram até o momento. E o líder do governo na Câmara, Major João Major Vitor Hugo, que também esteve na comemoração militar, explicou como ficou a questão dos policiais militares e dos policiais federais. Em relação a PM e bombeiros militares, houve uma grande confluência, de modo especial, dos deputados que têm origem nessas instituições. Resumindo, a União vai fazer uma lei complementar geral, que vai tratar de aspectos, normas gerais de aposentadoria, e depois os estados vão legislar sobre questões específicas. Em relação aos policiais federais. Então, o governo, a liderança do governo na Câmara, orientada pelo presidente, fez todo o esforço para fazer com que as expectativas se encontrassem com as possibilidades. Naquele momento da votação, infelizmente, não foi possível chegar a, como eu falei, encontrar as expectativas com as possibilidades. Isso não quer dizer que isso não vá agora no plenário ou em outro momento, que a gente não vai conseguir. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri